Música Vocês não tem ideia do cheiro que tá aqui nesse corredor antes mesmo de chegar na casa dessa pessoa que a gente vai fazer o prato feito Gente, eu vou falar Essa pessoa tem 28 anos, é médico veterinário Eu não acho que tá dormindo Ele é músico, gente, deve ter passado a madrugada fazendo show Olha quem é, Guilherme Talma Obrigada por nos receber Vem cá, menina, e esse cheiro que já nos recebeu lá no portão? Eu já comecei a preparar aí, fiz todo o mise en plat, que chama, eu pesquisei aí Eu não sou um chefe de cozinha não, mas eu já preparei, já fiz Deixei tudo pronto, pré-pronto, pra gente começar a cozinhar Tava esperando vocês, aliás Infelizmente a tecnologia da televisão ainda não transmite o cheiro Mas é muito bom Fala pra mim, você costuma cozinhar mesmo? Na verdade, eu gosto de cozinhar porque eu gosto do meu tempero, entendeu? Eu não sou um cara que segue uma dieta restritiva e tal Eu nasci magro, sempre fui muito magro Mas eu gosto de cozinhar porque eu gosto de colocar o meu sal a gosto Gosto de colocar a manteiguinha e tal E quando a gente põe da forma que a gente quer, não tem como reclamar, né? E eu já vi aqui que tem, olha lá, cavaco, viola? O que é aquilo? Violão? Viola, cavaquinho, tem violão lá pra dentro Não tem nem 30 anos a pessoa é cozinheiro, é músico, é médico veterinário Gosta de cuidar de casa, de comida Isso é uma raridade, tem que dar curso pro povo aí Aliás, é uma dica aí, pra você que é feio, cara Pra você que é feio, você tem que saber três coisas Tocar violão, cozinhar e dançar Vai te ajudar, fica a dica aí, fala por experiência própria E me conta uma coisa, que prato é esse que você vai fazer hoje? Hoje a gente vai fazer um prato diferente Que é camarão, meu pai gosta muito de camarão E a gente vai fazer um camarão com arrozinho Uma batatinha diferenciada ali, uma batata roots Ah, bom pra semana da Páscoa, né? Demais, justamente Imagina só fazer um domingão de Páscoa pra família, super prato Meu pai sempre fez e o Tiago, o Tiago Gomes, que é chefe de cozinha, amigo meu também Ele que me ajudou, ele que me ensinou a fazer esse prato E é bom demais, eu gosto demais de camarão, gosto de pescar também E vamos aí, vamos cair pra dentro Então vamos começar? Vamos começar Caneta e papel na mão para anotar todos os ingredientes necessários para esse camarão com arroz Quatro cabeças de alho Trezentos gramas de arroz Meio quilo de camarão Dez batatinhas pequenas cortadas em cruz E pra temperar e enfeitar Pimenta dedo de moça Cebolinha verde Alecrim Sal E pimenta do reino A gosto E o nosso chefe, Guilherme Talman, já está aqui prontinho Agora sim, está no espírito Agora sim, agora estou devidamente trajado aqui, né? Para a minha proteção e da comida também E vamos aí, vamos começar? Vamos começar Primeiro passo, já vi que você separou aqui os alhos É, eu já deixei tudo separado aqui A batata aqui, eu gosto dessa batata aqui De fazer ela de uma forma bem rústica mesmo O nome dessa batata é batata rústica, aliás Você joga aqui um pouquinho Coloca um pouco de azeite Joga um fio de azeite Jogou de forma rústica? De forma rústica, sim Coloca o azeite Com a vontade Um pouquinho de sal Esse sal aqui é aquele Sal rosa Famoso sal rosa, justamente Mais saboroso, tem mais nutrientes É, ele é um pouco Ele é mais saudável, né? Que o sal branco refinado Batata com sal e tudo de bom, né? Demais na conta E essa batatinha aqui, como ela vai ser assada Então não tem problema comer O que é isso que está pondo aí? Um pouquinho de pimentinha do reino, né? A gente dá uma moída Eu sempre quis fazer isso aqui na televisão, aliás É chique, né? Aqui, que beleza Famoso De pimenta do reino Põe um pouquinho também de alecrim A gente joga na mão Cheiro bacana Justamente, pra dar uma aromatizada E aqui meio que já foi É isso aqui mesmo Aí eu já deixei o forno pré-aquecido ali E a gente vai levar ao forno Em torno de 30 minutos O forno a 200 Eu vou botar no máximo ali Que é 250 graus Até ela dourar A hora que ela estiver douradinha A gente tira Só dá uma olhadinha Vamos lá? Então vamos lá Batatas no forno Agora o próximo passo O próximo passo A gente acende o fogo aqui Coloca um pouquinho de azeite Um pouquinho não Vamos colocar bastante azeite Gosto de azeite? Gosto de azeite Na verdade o azeite Ele quando ele queima Ele perde a propriedade boa dele Ele vira óleo Então a gente põe um pouquinho De manteiga também Pra dar uma segurada No ponto de saturação Deixa eu dar uma derretida aqui Porque com esse mesmo Com esse mesmo azeite aqui Essa manteiga Que a gente vai fritar o óleo A gente vai fazer o camarão também É tudo saboroso Justamente Deixa eu dar uma derretida E agora coloca o alho Justamente Agora olha que sobe Aquele cheirinho bom Depois que fritou o alho Agora com a mesma manteiga Você vai fritar o camarão A gente vai fritar o camarão Deixa ele ali né No papel toalha Agora a gente liga o fogo Olha só essa dica O alho no papel toalha Pra dar aquela enxugada né Tirar um pouco da manteiga Tirar o excesso Pra não ficar Oleoso demais Olha agora com a mesma manteiga E tá passando pra uma outra frigideira Pra poder fritar o camarão A batata acabou de sair do forno Tá bem tostadinha Me diz uma coisa Agora o próximo passo O próximo passo é empratar né Na verdade sim Aqui eu já estaria colocando no prato E comendo ao mesmo tempo Mas como a gente vai fazer uma coisa bonita Uma coisa diferente Enquanto a batata tava no fogo O arroz tá cozinhando Justamente O arroz já tá ali quase pronto Praticamente pronto Porque O arroz é feito daquele jeito Que a senhora faz aí na sua casa mesmo O arroz é normal ali Você coloca o arroz Refoga Coloca água Deixa cozinhar No arroz normal Arroz branco Tradicional E agora a gente vai empratar Porque É bom a gente comer um negocinho bonitinho Agora é colocar uma manteiguinha em cima Por que essa manteiguinha? A manteiguinha Além do sabor que ela vai dar Esse sabor extra né Ela vai derreter aqui na temperatura do arroz mesmo E na hora da gente colocar na forma Ela dá um brilho diferenciado Esse é um truque que muito restaurante usa né Pra ficar bem brilhante o arroz E na hora de colocar na forminha aqui Que é essa forminha aqui Que é chique Justamente Aí ela não vai grudar né Vai sair mais fácil E ficar no formato exato Agora coloca a cebolinha Coloca a cebolinha Tá ficando bonito Tá ficando show de bola E me conta uma coisa Como é que tá a carreira Fazendo shows Como é que tá a preparação aí Tá bom Graças a Deus A gente Acabei de gravar um DVD aí A gente trabalha na música Que chama Passagem Aérea né E amanhã aliás A gente vai tá em Rio Verde Pessoal de Rio Verde aí Pode aguardar a gente Sabadão Vamos pra sabadão Feriadão Espero todo mundo lá hein E graças a Deus Sendo bem sim Graças a Deus Sendo bem Como é que é essa aí Passagem Aérea Passagem Aérea Canta pra gente ver O prato do Guilherme Talma Já tá prontinho Montado Ficou bom hein Parabéns Você viu já que eu me esforcei Eu fiz o que eu pude viu Não sou o melhor não Mas eu tentei Muito bom Essa mistura de batata Com camarão E esse arroz É uma explosão de sabores Justamente Por isso que eu não arrumo demais Porque aqui a gente vai misturar Tudo aqui dentro da boca mesmo Mas ficou bom Eu também gostei Eu gosto muito de batata assim Eu não como muito arroz Mas a batatinha com camarão Quem não come arroz também Pode fazer em casa Fica a dica aí Eu sei que tá na hora do almoço Aí do pessoal de casa E de cá também tá Então eu vou ficar por aqui Porque eu vou comer isso aqui tudo Tá Porque eu não sou boba nem nada E daqui a pouquinho Você vai tocar mais música Pra gente aqui Vamos a gente Vai tocar mais E confere lá Minhas redes sociais também Guilherme Talma Meu Instagram Meu Facebook O site tá em construção Confere as músicas novas lá Em todas as plataformas digitais também Já tá meu CD Então vamos comer de pressa Que você vai tocar pra nós Vamos, 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 vamos Chega a ser esquisito Bata o olho em você e dá isso Nem precisa de passagem aérea Já era Já é uma volta no mundo O jeito dela Música 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 Música